Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470. Hoje, com a continuação do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, que trata dos supostos crimes de compra de apoio político dos partidos da base aliada. Nesta quarta-feira, o relator apresentou o voto dele relativo às acusações contra parlamentares do antigo Partido Liberal e do Partido Trabalhista Brasileiro. O ministro Joaquim Barbosa analisou as acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha contra os acusados ligados ao antigo Partido Liberal, atual Partido da República, o deputado Valdemar Costa Neto, o ex-deputado Carlos Alberto Rodrigues, conhecido como Bispo Rodrigues, e o assessor do partido, Jacinto Lamas. Para o relator, ficou comprovado o crime de corrupção passiva aos três acusados. O dinheiro recebido por Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues atraiu correligionários para o partido, cujos líderes, em troca, permitiram, aspas, o apoio majoritário às proposições de interesse do governo em todas as fases de tramitação no Congresso Nacional. Fecha aspas. Eu concluo, portanto, no sentido da procedência das acusações de corrupção passiva contra os réus Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Bispo Rodrigues. Ele votou pela absolvição de Antônio Lamas pelo crime de lavagem de dinheiro por falta de provas, assim como já havia pedido à Procuradoria-Geral da República nas alegações finais. O réu Valdemar solicitou ainda ao senhor Antônio Lamas, que é um novo personagem, que buscasse recursos em espécie enviados pelo PT, o que comprovadamente ocorreu no dia 7 de janeiro de 2004, no valor de 350 mil reais em espécie. Estou absolvendo esse correu porque fez esse único recolhimento e não há prova de que ele realmente sabia do que se tratava. De acordo com o relator, ficou comprovado o crime de lavagem de dinheiro por Jacinto Lamas, Valdemar Costa Neto e Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o Bispo Rodrigues. Se os réus pretendessem apenas pagar dívidas de campanha, por qual motivo teriam recebido os recursos de forma tão sofisticada? Esse procedimento de recebimento de valores vultosos em espécie no interior de uma agência bancária, sem qualquer formalização de saque, caracteriza, a meu sentir, o crime de lavagem de dinheiro. Para ele, ficou comprovado o crime de formação de quadrilha por Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas. De acordo com o relator, eles se uniram a Lúcio Funaro e José Carlos Batista, que não são réus no Supremo, para cometer crimes. Verifico, pois, no caso em análise, a presença dos elementos tipificadores do crime definido no artigo 288 do Código Penal. Associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Por todo o exposto, senhor presidente, eu considero materializada, com base nos dados aqui coligidos e expostos, a prática do crime de formação de quadrilha. O ministro Joaquim Barbosa também pediu a absolvição de Antônio Lamas pelo crime de formação de quadrilha. Quanto ao acusado Antônio Lamas, a ação penal não trouxe elementos que comprovassem os indícios de que o acusado poderia ter participado da quadrilha. O ministro Joaquim Barbosa analisou também a parte que envolve os acusados do Partido Trabalhista Brasileiro. Para ele, ficou comprovado o crime de corrupção passiva por Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri. Eu considero caracterizada a participação de Emerson Palmieri no crime de corrupção passiva. A colaboração com os acusados Roberto Jefferson e Romeu Queiroz insere-se num contexto fático único, voltado à obtenção de vantagem indevida paga pelo Partido dos Trabalhadores. O julgamento da ação penal 470 será retomado agora à tarde com a continuação do voto do relator. O julgamento da ação penal 470 será retomado agora à tarde com a continuação do voto do relator.